E quem aí não gosta de um bom churrasco, hein? Agora a Florianópolis tem uma nova opção de gastronomia e entretenimento. A Família e Paz vai contar mais sobre essa experiência deliciosa. Oi, Polito! Olha, pra quem gosta de um bom churrasco, tem endereço certo nesse fim de semana aqui na ilha, viu? Corre pro norte da ilha, especialmente aqui em Ratones, porque vai rolar um festival de carnes com mestres no assunto. A gente vai conversar agora com o Marlon, que é organizador do evento BBQ Sunset. É a primeira vez que o evento acontece aqui, né, Marlon? Reunindo aí mestres nessa arte de fazer churrasco. O que o pessoal vai encontrar por aqui no sábado? Olá, boa tarde! Então, sábado nós vamos ter aqui, né, 16 estações de churrascos, com 50 mestres churrasqueiros de toda parte do Brasil, com campeões nacionais e internacionais. Além de churrasco, vamos ter estação de hambúrguer, estação de macchis, vai ter estação de queijos, vai ter costela-fogo de chão, vai ter porcos, vai ter pão de alho, pão de chocolate. Vamos ter faldão medieval, que é algo inovador, feito um buraco na terra, né? Então, e atrações pro público, né? Temos também, e aqui é um evento pra família. Vamos ter quatro bandas, vamos ter aqui pre-ground, vai ter monitores. Aqui em cima nós temos uma tirolesa, que é homologada. Vamos ter tirolesa aí pra todo o pessoal poder curtir. Além de bom chope, né, bebidas. E é isso aí, é um evento pra toda a família, a gente chama vocês aí, vai ser algo muito legal, inovador aqui na ilha. E só chamar a galera, vamos lá. Aqui vai ser, né, nesse nível aqui, ó, todas as parrilhas personalizadas, tudo bem apresentável e é carne de melhor qualidade. A partir de que horas o pessoal pode se dirigir aqui pra Raton? Então, a partir das 11 horas nós vamos começar o open food, né? São cinco horas de open food com as melhores cortes de carne que eu já falei aí, pra vocês degustarem à vontade. E a partir das 16 horas nós vamos ter a transmissão do telão com a final aí da Libertadores. Muito obrigada, Marlon. Vou pedir pro Jackson chegar mais perto aqui, porque olha só que estação mais bonita. Carnes lindíssimas. E temos aqui um dos mestres churrasqueiros que vai estar no evento no Sábado Dom. Pro pessoal que, de repente, não manja muito de churrasco, quiser vir aqui e observar o trabalho de vocês, é uma boa pedida também, né? Pode, pode vir aqui conhecer o nosso trabalho. A gente faz eventos pelo Estado inteiro, pelo Brasil inteiro. Então, o convite tá feito, pessoal. Sábado, a partir do meio-dia, BBQ Sunset. É a pedida da vez. Pessoal que não entende muito bem de churrasco, eu sou uma leiga nessa história. Eu nem sabia que existia tanta variedade de cortes, tantas possibilidades. Pra quem quer conhecer melhor do assunto e pra quem já é entendido do assunto, vai ter uma boa amostra por aqui, né? Vai, vai. Vai ter, tem vários, tem diversos pratos. Tem desde, como o Marlon falou, desde Mac Cheese, que é o macarrão com queijo. Vai ter um queijo que vai ser uma sobremesa. Vai ter fogo de chão, vai ter a parte de defumação. Vai ter a parte de parrilhas. Então, vai ter bastante coisa bem diferenciada pro pessoal conhecer. Muito bacana. Obrigada, Dom. Vou deixar o Dom cuidando aqui da churrasqueira, pra não deixar a carne passar do ponto. Mas fica o convite, então, pra quem tá nos assistindo, né? Sábado, a partir das 11 horas da manhã, aqui em Ratones. Um ambiente bem gostoso, ao ar livre. Dá pra aproveitar com a família. E eu vou encerrar com essa imagem, pra deixar vocês, ó, com água na boca aí no estúdio. Viu, Polito?